Música Acordo todo dia pensando no que melhorar No que devo fazer pra me alcançar Muitos desacreditam, só querem o meu pior Eu me dedico sempre pra dar o melhor Passo madrugadas em claro apenas editando Mas você não vê isso, apenas fica comentando Mal sabendo o que eu passo por trás desses vídeos Ainda mais aqueles falsos que se dizem amigos Não esqueçam que todos os grandes têm um começo de existir, acabar Isso eu desconheço, é foda postar um vídeo com maior carinho Pra vir um cara falar, mas que videozinho Eu sei que muitas vezes não é o que esperamos 10, 20 views é o que ganhamos Mas calma guerreiro que tudo valerá a pena E daqueles falador, você sentirá a pena Se o mundo falar que você não vai conseguir Foda-se esse mundo, nunca pense em desistir Sabe aquela felicidade quando alguém te reconhece É o começo e o fim de todo aquele estresse É É